Tá almoçando, minha amiga dona de casa? O que que tá fazendo? Já preparou o almocinho pra família toda? Então tá olhando o gás, né? Como é que tá o botijão de gás? Tá cheio? Tá chegando ao fim? Bom, a notícia não é muito boa pra quem tá bem perto da troca, da troca do botijão, viu? A partir de hoje, o gás de cozinha está 9,8% mais caro nas refinarias da Petrobras em todo o Brasil. Repórter Rubens Nakato tá num ponto de vendas, hein? Prudente ao vivo conversa com a gente. Hoje, Nakato, bom dia pra você. Esse reajuste já chegou pra nós, consumidores? Ó o gás, viu, Casa Grande? Bom dia pra você, bom dia a todos. Como você disse, né? Infelizmente pra dona de casa que vive aí apertando o orçamento pra não gastar muito, o gás já chegou, o valor do gás, né? Novo, reajustado, já chegou pro consumidor, tá um pouquinho mais caro. E o que subiu, olha só, esse aqui, ó, é o botijão, famoso botijão de cozinha, né? O P13. Tem aquele GLP, que é o industrial, aquele não sofreu reajuste. Aqui em Presidente Prudente, Casa Grande, a gente andou pesquisando em diversos pontos de venda, e o valor aí girava em torno de 50 a 60 reais, né? Uma diferença grande até mesmo por conta da concorrência. Agora, com esse reajuste, pode ser encontrado até 65 reais, viu? O que é interessante, olha só, a gente tava conversando aqui com o pessoal dessa loja, e falaram que o movimento aqui hoje tá até um pouco fraco, porque ontem, o pessoal já, com medo aí, né, desse reajuste, dessa alta de preços, já veio quem tem aquele gás, aquele botijão que fica ali de reserva, já vieram, compraram pra não pagar mais caro. Pra quem quer pagar barato também, tem que pesquisar, né? Porque tem uma diferença de preço também, que é cobrada aquela taxa de entrega, quem quiser pagar um pouquinho mais barato, tem que pegar na loja. Em vez de mandar entregar, tem que pegar no ponto de venda. E casa grande, olha, realmente subiu, né, pro consumidor aí final, essa diferenciinha de preço, parece que é pequena, mas principalmente pra quem usa muito, o reajuste foi grande. Volto com você. É isso, Nacato, tem muito também vendedor que acaba sendo oportunista, né, pessoal? Porque o aumento foi na distribuidora hoje, e esses botijões de gás que o Nacato tá mostrando em toda a cidade não chegaram agora pela manhã, né? Já estavam no estoque, aí eles aproveitam a deixa, vão lá, fazem o reajuste pra tentar ganhar um pouquinho a mais nas nossas costas. A previsão nas refinarias era de um aumento aí de cerca de R$ 2,00, segundo o sindicato que representa a categoria, mas como o Nacato já falou, lá em Prudente o reajuste tá na casa dos R$ 5,00, ou seja, quase o dobro. É sempre assim, a conta chega pra alguém. Claro que não fica pro comerciante, fica pra nós, consumidores. Tem um detalhe, né, em algumas cidades da região tem aquele gás encanado, viu, Nacato? Aquele gás feito por concessionárias que fazem a distribuição. Ele é mais seguro, é muito mais prático, mas também é muito mais caro, né? Eu, por exemplo, gasto R$ 22,00 por mês, que é o valor mínimo, sendo que eu não uso quase o gás de cozinha na minha residência. Ou seja, é como se eu tivesse que trocar, comprar um botijão novo a cada três meses, então acho que colocar na ponta do lápis da Cato fica muito mais caro, viu? Obrigado pela participação e um bom dia pra você. Tchau, tchau.